Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou mostrar pra vocês a maquininha do Mercado Pago, a Poitmini. É uma maquininha que você pode aceitar cartão de crédito e débito a qualquer hora, em qualquer lugar, tá? E além disso, ela tem hoje as melhores taxas do mercado. Apenas 2,29% no débito e o dinheiro entra na hora na sua conta do Mercado Pago. E você pode transferir ela e receber em 24 horas na sua conta bancária, tá bom? Então, acesse o link aí embaixo pra você comprar ela com desconto e pagar apenas R$68,80.